Bom dia a todos, começando hoje um pouquinho antes da hora 10h04, eu tenho um compromisso às 11h, então vamos ver se a gente consegue estender aqui até 10h40, 10h40 é pouquinho, e aí eu vou ter que encerrar, por isso eu ainda quis falar com vocês, já que ontem já não teve a live, nem da abertura, nem do fechamento, tive que resolver umas questões em São Paulo, mas agora está tudo certo, vamos lá, então a Bolsa hoje ensaiando mais uma altinha, ontem chegou feio e acabou fechando com uma pequena alta, vamos ver até como é que ficou o gráfico aqui no diário, o diário provavelmente fez o martelo, deixa eu ver aqui como é que está, repara só isso aí, caramba, olha o gráfico semanal da B3, cara, região na inclinação até de compra aqui, por acaso, não sei por que está em B3, faz tempo que a gente não vê B3, aí o, enquanto vai entrando aqui, o Fernando Vital perguntou, feriadão na China terminou? Quer dizer, termina, nessa madrugada era feriado, amanhã abre tudo de novo, vamos ver o que vai acontecer nos mercados por lá, você vai influenciar, a julgar pelo comportamento dos mercados ao redor do mundo, não estou achando que vai acontecer nada demais, mas pode ser que nem algum mal-estar aí, alguma coisa, mais notícias aí do setor corporativo lá de incorporação, do setor imobiliário lá, olha só então ontem que eu estava falando para vocês, no diário fez um martelinho aqui de novo, colocou um martelo bem firme, na verdade toda a baixa foi devolvida, voltou tudo, e aqui continua na linha, na inclinação, aqui ainda não tem nenhum sinal ainda de inversão de tendência, obviamente que o que eu vim falando aqui, conforme vai caindo, o patamar para romper vai cada vez diminuindo mais, agora estamos falando de 13 e que 100, e tem o 14 e 500 aqui, que seria a ponte que se rompesse aqui, deixaria uma cara bonita, principalmente se deixasse a mínima aqui divergente, seria bem interessante aí se isso acontecia, ainda está muito no início, difícil de falar, olha o pessoal deu um 5 para 1, o Eric pujou, puxou um 5 para 1 em PK, maravilha Eric, e Banco do Brasil também, J330, maravilha, ótimas operações, difícil de pegar as operações, e tem gente sempre encontrando uma boa operação no mercado, mas eu não estou achando fácil esse mercado não, pelo contrário, o Danilo Gama também começou aqui, o chat fazendo a pergunta, bom dia galera, ao ir no varejo, já pode? Vai ter Natal? Então, eu estou com essa cabeça, Danilo, para quem tem paciência, não digo ao ir, mas eu alocaria uma parte legal da grana agora no varejo, acho que está muito barato, está muito descontado, é onde tem espaço para subir, essa coisa um dia, uma hora, vai voltar ao normal, então eu olharia com bons olhos o varejo, sem dúvida, eu acho que eu estaria montando posição, tenho falado isso já há algum tempo, até confesso que nem estaria ganhando tanto dinheiro, porque eu tenho falado, e o mercado vem caindo, eu tenho falado, eu lembro que a Lojas Reni ali na parte de 39, já comecei a falar, mas era isso, era comprar aos poucos, comprou 39 um pouco, ainda comprou um pouco a 37, agora já está comprando a planta, não para de cair, deixa eu ver aqui, Lojas Reni, cadê ela? 34, entendeu? Mais uma hora vai dar um repique, eu acho, e quando subir, vai subir rápido, então SBF também é outro papel que subiu bastante, ontem subiu já bem, hoje sobe mais um pouquinho, melhorando, americanas, tem notícia, na parte aqui já de varejo online, americanas, então parece que o CAD aprovou a mesma compra dela, ela comprou o Hortifruti, e o CAD aprovou, então é boa notícia, quer dizer, não chega, era esperado a aprovação, mas é uma boa notícia, já que não veio uma negativa, e esse papel está extremamente descontado, é outro papel que a gente, que eu vim falando aqui, que eu não aguentei mais, eu tive um dia aqui, vou até começar com esse papel aqui, vamos começar hoje com varejo, para avaliar um pouco, é, americanas, cara, olha só, cara, tipo assim, cara, alguma hora tem que comprar, azar, no gráfico de venda declarada, mas eu tenho na minha cabeça é que alguma hora, azar, eu vou começar a comprar esse papel, e eu já estaria comprando americanas aqui, tá? Apesar de o gráfico ser completamente contra a essa atitude, mas tem preço também, entendeu? E aí pode ser que o pessoal esteja já gerando um pouquinho, e lembrando que isso aqui é B2W, lembrando só, cara, só vou voltar aqui para mostrar o mensal aqui, que é, olha só esse mensal, galera, voltou aqui nas mínimas, praticamente bateu aqui na mínima de, de, de 2019, né? Meados de 2019, o papel chegou a voltar, está difícil de ver a crise aqui, a crise é aqui, né? mensal aqui, né? Então aqui foi, estava 80 para 78, aí veio até 38,40 na pandemia, né? Esse aqui é o mensal, deixa eu diminuir esse gráfico, está difícil até de ver aqui, peraí, aqui, ó, aqui eu acho que fica melhor. Então só para vocês verem aqui, isso aqui é o semanal, tá? Então como é que está o semanal? O semanal aqui fazendo também uma barra verde interessante, mas nenhuma indicação de compra ainda também, para mim tem que, para começar a brincadeira, tem que voltar para cima desse 38,40, tá? Mas aqui a gente tem a pandemia, né? Sai de 77, vem bater em março, né? 38,40, a volta vai a 128, tá? E aí desabe, vem abaixo dos preços da pandemia, acho que exagerou um pouco, tá? Na minha opinião. Aqui é um setor complicado, um setor com muita concorrência, mas eu compraria uma merreca por aí, cara, entendeu? Vai comprando devagarzinho, não é para fazer posição grande, esse papel está estranho, está volado, mas um pouquinho eu compraria aí, acho que esse papel pode alguma hora reagir, quando reagir, pode reagir com força, tá? Enquanto eu vou falando, a gente já vai vendo até a magnitude de oscilação, esse papel estava 33,50 agora, né? E agora já está 32,84, né? Quer dizer, já entregou toda alta aqui, estava com uma alta forte, vai entregando devagarzinho, vê que o setor aqui ainda segue, já voltou tudo, já foi para 0,0 aqui, muita volatilidade nesse mercado, tá? Bom, enquanto a bolsa aqui segue aqui, saindo as 111 mil, né? Está beirando esses patamares, o dólar segue pressionado também, né? O dólar 5,50, vamos dar uma olhada também nesse gráfico do dólar aqui, eu comecei olhando, depois eu volto para o varejo aqui rapidinho, só dar uma olhada aqui, o dólar também é outra coisa que preocupa, né? Porque não para de subir, está rompendo patamares importantes, a gente vem comentando aqui, eu rompeu, né? Era o ponto que era para romper, vamos ver se vai, quer dizer, aparentemente está confirmando esse rompimento, tá? Então fica com uma cara preocupante aqui também, tudo assim, em função da questão, essa questão fiscal, né? Que a gente vem comentando aqui, que apesar de, não sei nem se está havendo tanto esforço assim, mas que deveria haver uma sinalização de que isso aí iria para controle e até agora não aconteceu rigorosamente nada, não passou nenhuma das reformas, não teve privatização, tem essa questão dos precatórios, ou seja, está tudo, aí está bem complicado a parte fiscal e o mercado, por isso que o mercado está realmente, que era com o dólar subindo, os juros sobem junto, porque a inflação já vem pressionada, ainda mais com o dólar subindo, ainda piora um pouco, né? Então é um momento difícil, o cenário é muito esquisito, apesar dos ativos, os preços dos ativos domésticos estão muito, muito atrativos, principalmente para o gringo, né? Que ainda está comprando isso com dólar 5,50, para ficar mais atrativo ainda, né? Então é um pouco isso, cara, assim, cara, o risco está aí ainda, o gráfico não nos diz ainda para tentar fazer muita aventura, tá? Mas aí tem uma hora que tem que se apegar a preço e eu acho que em termos de preço, tem coisas atrativas, tá? No setor de varejo, por exemplo, tem coisa atrativa no... acho que a própria Petrobras, né? É um preço, está no preço bom, o petróleo chegou a bater 82, mas depois caiu para 80, mas mesmo assim, esse patamar de preço, a gente já viu no último trimestre, essa combinação de dólar com o petróleo nesse preço, acho que isso tudo aí é muito positivo, tá? Então é isso, galera, então assim, acho que Petrobras também continua, apesar da queda de ontem, né? Tinha subido bastante, ontem fez uma queda maior, acho que esse papel pode voltar aí ao galgar os 29 de novo, acima do 29, tá? Bom, deixa eu voltar aqui então, a gente estava falando de americanas, eu vou dar um rolê aqui, primeiro aqui na parte de varejo, tá? Fazer um pouquinho diferente, depois eu venho para perto, a gente olhar esse gráfico de perto, tá? Então o varejo, a gente olhou americanas, né? Que está na mínima das mínimas, tentando dar uma voltadinha aí, 32, 87, hoje no 0 a 0, novamente para quem está chegando agora, saiu uma notícia aí de que o Cade autorizou a compra lá do Hortifruti, então ela vai seguir, vai cobrir mais esse nicho, né? Eu acho uma notícia até boa, tá? O que mais? Americanas, aí a gente tem Magazine Luiza, né? Aqui a coisa está preta mesmo, né? Que a gente vem falando aqui há um tempo, mas olha aí, olha o semanal aí, eu não tinha visto isso não, tá galera? Desculpa aqui, olha aí, o semanal acabou que fez um, foi lá, abatriscou o 1339, né? Que era o outro ponto que a gente tinha por aqui, tá? E voltou para 1455, que é aquele antigo, só para vocês acharem, era aquele antigo suporte, o 1456, aquele por acaso aqui está 1461, mas na verdade, essa linha aqui é um pouquinho mais embaixo, deixa eu botar aqui, é aqui mais ou menos, 1456 está aqui, tá vendo? Aí voltou para cá, vamos ver se pega força aqui para tentar romper essa região aqui, quem sabe fazer uma primeira indicação, ainda muito tênue, de uma irreversão de tendência aqui na Magazine Luiza, tá? Também um outro gráfico também que caiu muito também, eu até comentei durante muito tempo aqui, que esse papel estava exagerado o preço, mas nessas alturas já ajustou, né cara? Caiu quase 50% das máximas, né? Chegou a estar caindo 50, o papel bateu 27,70, chegou a ter abaixo de 14, então chegou a ter 50% de baixa, um papelaço, né? Mas que também, é aquela questão que eu falo direto aqui, que não basta só a empresa ser boa, também acho, óbvio que a empresa ser boa, vai ganhando valor ao longo do tempo, agora, tem a questão do preço também, por mais que seja boa, se pagar uma, estava valendo 150 bilhões de reais, pô cara, se você olhar a receita, o crescimento que isso embutia era muito grande, agora não tem os números na cabeça, mas era uma loucura, entendeu? Aí pô, enfim, caiu pela metade aí, agora já começa a ficar atrativo novamente, então você fala assim, os papéis que esticaram demais, começam a entrar em pontos atrativos, apesar de que o setor de varejo ainda está sob cheque por toda essa questão de juros elevados, preço de energia, gasolina, tudo muito alto, tirando o poder aquisitivo da população, a gente ainda está numa situação meio delicada aí para crescimento do Brasil, mas eu acho que já tem muita coisa incorporada nesses preços aí, caiu muito as empresas, mas vai a varejo, para vocês terem uma ideia, em julho estava saindo 20 reais, 21, está 8, caiu mais, caiu 60%, uma loucura aquelas quedas aqui, e aí vai dando vontade de comprar, então a gente assim, varejo e e-commerce, o troço realmente caiu muito, foi, acho que rolou um boom meio exagerado também, ali da, rolou um boom exagerado da, o que que eu ia falar mesmo, ah, é, rolou um boom exagerado na pandemia, quando estava tudo, foi para o online, o pessoal ficou tomando tudo, todo esse tipo de empresa, meio que exageradamente, mas depois caiu, mas mesmo assim, acho que aí esse nível aí, começa a ficar atrativo, o gráfico não indica compra, tá de novo, vou repetir, olhando o gráfico, dá para aguardar um pouco, agora para quem gosta de comprar coisa baratinha, e acumulando, eu sou comprador aí, tá, olha aí, então o Bovespa toca nos 111 mil pontos, e sobe 0,48 a 111, 0,89, vamos ver como é que ficou aqui, antes de entrar no varejo aqui, físico, né, deixa eu ver como é que ficou então, esse gráfico do Bovespa, é, mercado abrindo ainda, muito no início, lembrando que essa live normalmente acontece 10 e meia, hoje eu estou fazendo ela exclusivamente mais cedo, então, acaba de ficar além, o IBOV então aí, continua também, a gente já tinha olhado, continua numa tendência de baixa aqui, mantendo a inclinação, de novo gente, primeiro ponto, 113, 200, 113, por aqui ó, 113, 100, 200, seria um primeiro ponto para a gente começar a ficar animado, ou seja, 2% do que está aí, não é tanta coisa, e eu acho que se eu rompesse aqui o 114,500, voltasse para essa região aqui, poderia ser o primeiro sinal de inversão aí, de tendência, tá bom mesmo, é, muito, 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 muito cedo para falar, tanto no dia, quanto, é, nos próximos dias, tá, mas, eu acho que por preço mesmo, tá, é, me dá muita vontade de, de deter a bolsa nesses níveis, tá, é, é, o Roberto Vieira está comentando aqui que a americana subiu 10%, 10% de ontem até agora, é isso aí mesmo, cara, o Roberto também caiu o quanto, né, então é normal que suba um pouquinho, né, vamos ver como é que vai, ó, Petro Rio subindo mais de 3%, então, é, cara, esse setor aí de petróleo também, é um setor também que com essa combinação de preço é muito bom para ele, entendeu, então por isso que eu vejo o Petro com bons olhos também, mesmo, ontem caiu, teve uma realização um pouco mais forte, mas faz parte, tinha subido, tinha sido subido bastante, tinha descolado até, é, da Bovespa, é legal, né, quando tudo caiu, ela conseguiu arrancar uma alta Petrobras, tá, que é a coisa que é difícil até, porque Petrobras é talvez seja ação que tenha mais peso, junto com o Vale, são as ações que têm mais peso, é, no Bovespa, então, não é toda hora que tem esse tipo de descolamento, tá, é, bom, então o Ibov aqui, vamos voltar aqui rapidinho para olhar, dar uma passeada aqui, né, no varejo de moda, que o Lojas Rênia não consegue, ela abriu com força, já perdeu força, segue no padrão de baixa, segue testando esse 33,50 aí, que também é um ponto de suporte aí, mas, é, também, de novo, graficamente, jamais comprar, mas, é, eu, eu, de fundamento, eu começaria a acumular um pouquinho de Lojas Rênia em carteira, tá, é, a coisa, tudo bem, tá pressionado os juros, mas daqui a pouco esse troço volta, tá, lembrando que essas coisas são sempre cíclicas, né, chega uma hora, chega um juros, fica um juros muito alto, aí, daqui a pouco, é, a economia desacelera, a inflação volta pro lugar, e o cara, caiu os juros, então é cíclico, então a gente está no, no auge do pessimismo aqui, mas pode ser que, já esteja, o pessoal comece, e o mercado antecipa, o mercado comece a olhar, um pouco mais lá pra frente, a coisa normalizando, tá, mas, muito feio esse gráfico aqui, tava até tentando, é, melhorar aí, é, no, abril, né, com uma carinha boa aqui, que eu tentando melhorar, mas, muito feio, e pior de tudo, né, pra começar a ficar interessante, esse gráfico, é lá no 36, tá longe, tá, tem que ter que subir 10%, pra esse gráfico começar a inverter, tá, ou seja, cara, mostra que os papéis estão extremamente baratos, tá, agora o risco, existe risco mesmo, não tá barato, tá, e é sempre assim, tá, galera, sempre assim, cara, desde que eu tô nessa bolsa, o que eu vejo é isso, cara, o mercado, ele, 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 ele fica, é, ele fica barato, ele fica, ele dá oportunidade na hora que tá todo mundo com medo, tá, não é, deu oportunidade quando entrou a pandemia, com um vírus que, parecia que a gente tava no mercado, no, um filme de ficção, né, um vírus que matava as pessoas, e não sei o que, porra, aí ele se assustou, despencou na pandemia, quem chegou ali no meio do, do, do pânico, comprou, se deu bem, acabou que a coisa não era tão, é, grave assim, entendeu, é, e estamos aí, até com, aqui o Brasil até, mais uma vez, eu vou destacar o Brasil dando um show aí na vacinação, quer dizer, com uma, uma aderência à vacinação bem, bem mais elevada do que países, é, desenvolvidos, então, também essa outra coisa também que eu acho que alguma hora também o pessoal vai enxergar isso aí, ver isso com bons olhos, né, conforme as economias foram reabrindo, né, que no Brasil já estão falando de show de novo agora em novembro, acho que também em São Paulo também reabre, é, as coisas, é, mais coisas em novembro, então a coisa devagarzinho vai voltando normal, vamos torcer pra quê, pô, é, realmente não tem nenhuma, uma terceira onda, sei lá o que, é, que a vacinação realmente sirva aí pra proteger, é, a população, tá, pessoal aqui no Rio, aqui, pelo menos eu não sei como é que tá São Paulo, no Rio aqui, a galera tomando a segunda dose, né, deve estar na galera de 30 anos já tomando a segunda dose, é, também tá dando uma dose de reforço de Pfizer pros idosos também, que eu achei bem importante, então, os idosos que acabaram pegando a vacinação bem no início, quando não tinha Pfizer direito, era AstraZeneca e Coronavac, acabaram agora pegando uma dose de reforço de Pfizer, então acho que também vai proteger melhor essa população, que é uma população que tem um risco mais elevado, a gente percebe, percebe pelas estatísticas, tá, é, bom, então SBF, também é outro papel que eu também vejo, eu vejo, tenho interesse em ter ele em carteira, mas graficamente também não me diz muita coisa, apesar de ser um gráfico um pouco mais firme que a Loja Renner, pelo menos isso, ela tem, né, essa característica ela tem, tá, é, o que mais aqui de varejo? Ela tem a C&A, C&A, porra, desabou, né, é, vamos ver se ela consegue começar, um repique, fez um martelinho aí, mas hoje já vai perdendo força de novo, impressionante essa despencada de C&A, quer dizer, a C&A, na verdade, ela pegou essa realização do mercado, só que no meio dessa realização, ela mostrou um resultado do trimestre muito ruim, então acabou acelerando um pouco, acabou sendo um dos piores desempenhos aí, é, do setor aí, talvez da Bolsa toda, né, caiu muito, cara, tava com 15,40, pra vocês terem uma ideia, olha aqui, bateu aqui, aqui foi o dia da máxima aqui, aqui ó, deixa eu só botar com o inspetor aqui, que dá o valor pra vocês aqui, ó, bateu, é, na máxima 15,58, tá saindo a 7,21, quer dizer, caiu mais de 50% também aqui, tá, outro caso aqui, a gente caiu muito, né, então a gente vê aí, a Americana desabou assim, via varejo também desabou assim, C&A, então realmente, muita coisa caindo firme, caindo forte, tá, bom, vamos ver, é, a Magazine Luiza subiu um pouquinho, tá, não falei de bancos ainda não, comecei com varejo, tá, vou voltar pra Petro, e depois o banco, vou terminar com bancos hoje, tá, então, pode aguardar aí, que a gente, tem muito papo pra bater ainda, então C&A também, com gráficos, aí a gente olhar aquelas, aquelas mais, mais segunda linha aqui, aí tem Guararapes também, ó, caiu por caralho, tinha dado um rali, parecia que tinha rompido, e que ia voar, despencou tudo também, caiu outro caso, a gente caiu praticamente, aqui não chegou a cair 50%, mas quase 50%, impressionante as quedas, tá, eu fico chocado, a Mar 3, que já é uma empresa, que vem meio que, complicada, imagina, conta que isso aqui também não caiu, foi a 10,34, veio pra 5,31, também caiu praticamente 50%, então, assim, tudo aí dando uma chancezinha, se a coisa melhorar, obviamente, só que o problema é que, obviamente, que o cenário agora não é esse, né, o cenário agora é de inflação pressionada, Banco Central levando juros, então, mas é assim, é nessas horas, tá, experiência que eu tenho de mercado, é nessas horas onde aparecem as oportunidades, é difícil saber o fundo, então, eu de novo, recomendo a você, não ir com tudo, não botar toda a tua grana agora, para até ser que você arrebente de botar, mas ir botando aos poucos, tá, mesmo que tem que comprar um pouquinho mais caro, mas pelo menos pra você também, que é muito difícil saber, é, aonde essa queda vai acabar, entendeu, então, vai devagarzinho, vai colocando que uma hora, troço recupera, pelo menos, é, foi assim durante alguns anos, todas as grandes quedas aí, quem se aproveitou, acabou se dando bem, né, então, e aqui, tudo bem que, assim, quando a gente olha o IBOV, né, não é uma queda desse jeito, né, mas o setor de varejo está tudo sofrendo, talvez um pouco demais, acho que foi uma exagerada, tá, é, o Bovespa aqui, é, chegou a bater 111, a gente viu a notícia, agora já perdeu força, 110, 820, ainda com dificuldade aqui de subir, né, é, deixa eu só ver aqui também rapidinho, a gente, é, bom, o minério, como eu falei, é, no começo, tá, o minério subiu um pouquinho, 0,88, está em 117 dólares, tá, é, lembrando que o feriado volta amanhã, então, fica meio difícil de ver, o petróleo, é, mais cedo, caindo só um pouquinho, agora acelerou um pouco a queda, mas mesmo assim, de novo, a combinação de preço, esse 80 dólares aí, maravilhoso para a Petrobras, né, não muda muita coisa, acho que, é, e até bom, porque também tem essa questão da gasolina, né, eu até torço para que o petróleo também não suba tanto desse preço aí, que já dá uma, uma boa, né, impulso nas cotações da Petrobras, e, 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 e não fica com esse, com esse impasse aí, dessa questão, é, de, de preço aí da gasolina, do diesel aí, tá, então o petróleo também, é, chegou a bater, é, 83 aqui, né, praticamente 83, 82 e 60, né, voltou agora para essa faixa de 80, 81 aí, mas mesmo, as preços muito bons aí, para, para todas elas do setor, tá, só para completar aqui, deixa eu ver aqui como é que estão os futuros, é, o S&P, aqui já abriu, né, então 073, já o S&P melhorou, o S&P também tem uma notícia boa aí, que foi a questão do, daquele problema lá do teto, lá de gasto, né, que o, que os Estados Unidos, ele se passa do teto, eles fazem um lockdown, não podem mais gastar dinheiro com um bolão de coisa, já vi várias vezes, esse troço, eles, galera, sempre leva isso aí, até o último momento, e aí ontem, saiu uma notícia boa, que é a Dior, né, até a dezembro, pode passar, depois de dezembro, então eles tem aí mais, é, três meses aí para negociar, com uma boa notícia, que o mercado interpretou como posição, apesar de não ter solucionado o problema, né, que seria o ideal, tá, então aí o S&P dá uma repicada, 4,400, vamos dar uma olhada também, é, nesse gráfico do S&P, tá, para ver como é que está lá fora, está mais tranquilo, ameaçou uma queda, né, fez um gráfico esquisito, olha aqui, olha que perigo, cara, olha o semanal aqui, voltando aqui, então assim, tá em níveis de novo, voltou para aquele 4,367, que já bateu, olha aqui, foi aqui, quase rompeu os 4,286, mas não rompeu, tá, tá, e voltou para esse fundinho aqui, que tem aqui, tá, então, por enquanto, é, ainda pode estar salvando, tá, eu acho que as mínimas aqui, ficaria estranho, é que se perdesse essa mínima aqui, esse patamar aqui, né, não chegou perto disso, volta a subir, se voltar a subir aqui, pô, vai até fazer nova máxima de novo, impressionante, esse mercado americano, então é sempre, por enquanto, né, tem uma figura, pode estar montando uma figura aqui de inversão, mas, acho que a coisa ainda continua tranquila aqui, na minha opinião, tá, acho que não consigo, ainda não estou enxergando essa queda toda, tem, essas realizações acontecem, ó, ao longo dessa alta, a gente viu algumas realizações, confesso que a maior foi essa daqui, que parece um pouco com essa, tá, mas, é, acho que ele não perdeu o ponto mais importante aqui, então, pode ser que a coisa é melhor, você lembra que isso aqui é um gráfico semanal, tá, então, olha aqui, esse fundo aqui, 4228, é um fundo relevante, porque era o topo aqui também, eu vou até traçar mais essa linha aqui, no semanal, que aí depois a gente, no diário, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor aqui, é, isso que eu estou mostrando aqui para vocês, deixa eu botar aqui, então, eu botei aqui, ó, 4231, tá, e aí, a gente, se a gente vai para o diário, essas linhas vão ficar mais espaçadas, né, vai fazer um pouco mais de sentido, olha aí, então, olha aí, então, olha, então, tem esse fundo aqui, que foi o fundo que brigou, tá voltando para cima, aí tem esse fundo aqui, que para mim é um fundo muito importante, que é também o topo aqui, e por último, teria esse ponto aqui, né, no diário, né, que seria perto do 4.000, 4.050 ali, mais ou menos, que seria, é, um dos últimos pontos aqui, para que se realmente se cair daqui, fica feio, tá, mas eu acho que já, por enquanto, segurou, fez um ombro, cabeça a ombro aqui em cima, né, caiu, não fez a projeção, a projeção, acho que era mais para esse 4200, né, mas voltou aqui, vamos ver, vamos ver como é que fica aí, tá, eu não sei se esse mercado já abriu aqui, né, acho que não, né, acho que eu estou falando até, o mercado está subindo até mais, tá, deixa eu ver aqui, se eu acho os futuros aqui, é, mercados, índices futuros, é, cara, acho que eu estou vendo o passado, tá, deixa eu ver aqui o índice futuro aqui, como é que está, 0.76, está 4395, tá, desculpa então, eu falei besteira, que eu achei que o mercado, porque eu estou acostumado a fazer essa live 10 e meio, estou fazendo as 10, mas na verdade, está saindo aqui, tá, então já volta para cima do 4367, dando um alentuzinho aí, pelo menos, por hora, tá, para ficar com uma cara mais bonita, teria que variar o 4462, tá, aqui no diário, tá, e no semanal, deixa uma, realmente, essa, esse martelinho aqui, é, entre hoje e amanhã, conseguir se sustentar e fechar aqui, em algum ponto aqui no meio dessa coisa vermelha aqui, pode ser que também tenha feito um martelo aí de fundo, vamos ter que acompanhar aí, cara, mercado, é, bem complicado, ou seja, lá fora, aparentemente tranquilo, tá, é, o pessoal que é, Dudu 29, porra, cara, Dudu, deixa eu te falar, cara, esses papéis de segunda linha aí, cara, falou que o Dudu, o maior tempão que ele não aparece aí na live, ele sempre perde um bolão de papel, papéis até que a gente gosta de olhar, mas, cara, a gente está olhando isso mais de 4 e meia, tá, cara, essa análise agora mudou um pouquinho a dinâmica, não sei se faz um tempo que eu não vejo você aqui na live, então essa live da manhã, a gente fala um pouquinho, olha, abrindo agora, agora sim, abrindo 10 e meia, 4, 3, 9, 3, olha, olha só onde é que está indo essa barrinha aqui, então voltando aqui para cima, com uma cara mais interessante, vamos ver aqui o diário também, muito no início, tá, cara, isso tudo eu estou falando aqui, ó, deu com um gap, jogou aqui, teria um fechamento de gap aqui também, né, no 4, 225 também, tá, que é um topo ali, também vou deixar esse traçado aqui, tem alguns patamares aqui por nessa região, vou deixar esse traçado aqui, porque acaba que é aquele topinho ali também, aqui, tá vendo nessa região aqui, que é o 4, 428, né, e fecha esse gap aqui, né, é, pode ser que dê uma melhorada, tá, é, então, então, cara, 4 e meia, você vem com essa listinha aí, que eu prometo que eu falo esses papéis aí todos para a gente aí, para a galera também, tem muita gente também interessada, tá, então é isso, cara, então é sempre com essa cara, vamos olhar perto, o Petro acabou ontem sofrendo uma queda acentuada, né, olha só, tava, tinha batido, tinha rompido o 29, é, aparecia que ia andar, não, mas não, aí o mercado foi, já fechou o gap aqui de novo, é bom que não deixou o gap, voltou para esse topo anterior aqui no 28 e pouquinho aqui, ó, 28,66, 28 e pouquinho aqui, e agora tá tentando subir, vamos ver se ele pega a força de novo, a gente quer que ele rompa o 29 novamente, tá, tá, por enquanto tá brigando aí, começo do dia aí, 28,80, o petróleo tá caindo um pouquinho, o que tira um pouco a pujança aí da Petrobras, mas eu acho que o papel segue com uma boa perspectiva, principalmente de resultado, e o que eu falo para vocês, cara, é, na Petro, assim como na Vale, eu falava também, e também continuo achando a mesma coisa na Vale, apesar de que o minério realmente acabou com muito, que é o 50%, né, mas, na pior das hipóteses, eu não quiser pagar o preço aí, já vamos deixar nesse, então vai valer 28,80, a pior das hipóteses é a gente vai pegando via dividendo, tá, os dividendos vão ser gordos aí, tá, então, eu tô falando de yield acima de 10%, se bobearem, tá, então, cara, a pior das hipóteses é a gente vai via dividendo, se não quiserem, se não quiserem levantar o preço, a gente vai ganhando dia dividendo, então, tem que segurar um pouco a posição, Petrobras aí com uma cara bonita, agora perdendo um pouco de força aí, 28,75, chegando quase na mínima do dia, muito no início ainda, cara, a gente tem que esperar um pouquinho aí, o mercado, agora já abriu lá fora, já dá um parâmetro a mais, tá, mas, acho que ainda tá bem no início pra gente falar qualquer coisa, tá, é, bom, vale, vale acaba aqui com esse minério, e agora o minério, agora o dólar a 5,50, acaba sendo uma boa proteção aí, olha aí, ela subindo mais um dia aí, 78,46, pela primeira vez, né, vai, quer dizer, não perdeu isso aqui, inacreditavelmente não perdeu, segurou, é, num dos últimos moicanos, né, e no mais importante deles, tá, que era onde eu achava, que até invertia a tendência, tá, e aí tá tentando subir, hoje vai, vai rompendo esse topinho aqui, de 78,35, tem 79,58 aqui, tá, é, e aí ele pode ir lá pro gap lá, que é 83, né, que era o antigo 103, né, que era o antigo 103, e aí a coisa, ah não, 103 é aqui, é mais em cima, tô vendo, não, 103 é aqui, era aqui, antigo 103, lá no 94, quer dizer, mesmo depois dessa queda, acelerou bastante, mas vai tentando fazer um primeiro movimento aqui, ainda não quer dizer nada, tá, barra muito no início do dia, e a barra não fala nada ainda não, mas um rompimento desse 81,08 aqui, é, deixaria uma cara melhor, tá, tô falando aí de 300 de alta, mais ou menos, tá, então vamos ver, vamos ver como é que fica, tá, não vale é isso, aí vamos entrar no resto aqui do setor, os eminas, os eminas tá indo pra lá e pra cá, não vai pra lugar, lugar nenhum no final das contas, né, subindo uma merreca aí, é, fica, aqui tinha rompido, tinha feito uma cara boa, fez fundos, os três fundos, é, ascendentes aqui, cara, se acelerar e romper aqui, eu acho que tá, tá configurada a figura pra voltar a subir, mas, mas realmente, tá, é, é, é mais um caso, junto com a Vale, né, os eminas, tá no olho do furacão lá desse problema da China, então realmente tá com risco muito elevado aqui, apesar de ser um papel que mostrou um resultado excepcional, talvez um dos resultados mais fortes, mais surpreendentes da última leva de resultado, vamos ver como é que ela mostra aí o resultado aí desse trimestre, que foi um pouco mais embolado, começou bem, mas depois teve essa despencou tudo, ela teve um problema também no forno de patinha, vamos ver como é que vai vir o resultado de os eminas aí no terceiro tri, apesar de que, eu sempre falo isso, é legal você ver pra se se embasar, mas, é, o mercado ele está sempre comprando os próximos trimestres, a gente olha o trimestre passado, pra projetar os próximos trimestres, tá, então os eminas aqui, acho que ainda tá, é, safa ainda, ainda dá pra, ainda dá pra ela buscar uma alta, apesar de que tá difícil, a vida, é, pra qualquer ativo, né, na bolsa, CSN ontem acabou, acabou chegando ali, testando a mínima, hoje caindo um pouquinho, você sabe que tá muito fraca, né, e vai chegando nesse 50%, aqui pra mim, seria um ponto aqui, pra gente olhar a compra, apesar de não ter um suporte definido, esse 26 aqui, é, é um ponto que dá vontade de comprar, porque seria 50% de todo esse movimento gigante que a CSN fez, que saiu de 5 pra 50, né, multiplicou por 10 aqui, aqui deu um 10 pra 1, em mais ou menos um ano, né, incrível, né, isso também, cara, como subiu, né, e aí também caiu 50%, também, é, praticamente também, quase que da mesma maneira, tá, bom, bom, vamos ver, cara, se os resultados aqui são todos eles bons, a luz emina, CSN, é, o CSN também mostrou um bom resultado, apesar de que os eminas foi mais bonito, tá, e aí tem GGBR também, que é mais estilo os eminas, né, que é um pouco mais pura, né, que é siderurgia pura, que eu acho que nesse momento, é, tem de se beneficiar um pouquinho, porque como o minério que é um muito, muito, né, acaba que a gente não pode esquecer que o minério acaba sendo um insumo do aço, né, a principal utilização do minério é justamente pra fazer o aço, que são as siderurgias, e aí, e herdar os eminas, elas são, elas têm mineração, mas de muito pouquinho, tá, então, olha aí, olha que bacana aí a Gerdau também, é, tentando, é, fez uma realização, tentou superar esse topo aqui, por exemplo, se fizesse, se tentar uma alta aqui, quem faz, não faz um ocóio aqui, GGBR também, mas também é um gráfico, cara, os gráficos aqui, nenhum deles, eles são empolgantes, tá, é, eu acho que o mais feio é o CSN, disparado, e o mais bonito é o Ziminas, tá, sendo que GGBR também poderia fazer uma figura aí, tá, ainda tem chance, tá, e Vale, né, Vale também, tá tentando fazer um fundo também, tá, então assim, é, a gente ficou fora desse setor, não fala muito tempo que a gente não faz esse setor, mas o setor tá tentando demonstrar alguma coisa aí, tentar um poder de reação, vamos ver como é que vai pra frente, tá, acho que ainda tá cedo um pouco pra falar, mas a primeira vez tá mostrando um sinalzinho aí de melhora, tá, é, bom, vamos ver, vamos ver como é que vão ser o pregão, né, não só de hoje, como os próximos, curto prazo agora vai, vai nos dar uma boa indicação, é, do que pode acontecer pela frente, tá, então é isso aqui, cara, galera, então assim, matei aqui essa ideologia, tem mais, é, 10 minutos aí de live, então vamos lá, vamos, eu vou falar então, eu vou, eu vou olhar então aqui o setor de proteína, que é o setor que a gente fez, tem uma aposta muito grande aqui, que é uma proteção, né, acho que, acaba que isso aqui, o dólar subindo dessa forma, você tá comprando empresas que são gringas, na verdade, né, então acaba você se protegendo, acho que se a coisa der uma melhorada, pode até ser que esses papéis não performem tão bem, tá, porque muita gente migrou pra esses papéis, é uma proteção mesmo, quando eu tava degringolando, ah, vou entrar numa empresa que é multinacional, aí JBS, as duas que eu chamaria, que estariam nesse perfil, seria JBS e Marfrig, tá, que são as duas melhores performances aí, realmente dos últimos tempos, Marfrig, então realmente impressionante, a Marfrig, ela, ela, muito difícil, ela caiu ontem um pouquinho, mas de qualquer forma, ainda meteu uma, 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 uma máxima de entrada aí, tá, hoje também, é, tá aí mais ou menos do zero a zero, mas pô, muito firme esse papel, cara, incrível a velocidade desse movimento também, é, realmente esse setor aqui, com uma cara muito boa, e aí tem a BIF, né, aí é uma coisa mais, um pouco mais local, né, e que tá com um gráfico aí, muito promissor, cara, a gente vem falando isso aqui, toda vez que a gente olha, 10,88, ontem tentou, já fez uma máxima de intraday, tá devendo esse 11,27, né, esse 11,27, eu acho que ela chega, tá, e, pô, vamos ver se ela chega com força pra romper, talvez fique um pouquinho, se se romper aqui, pode dar uma aceleradinha, e pode ir no nosso gain, aí, a gente tem esse papel no 3 de relâmpago aí, tá, foi dado aí numa dessas quedas aí, é, bom, o que mais? É, então Minerva, Marfrig, JBS, aí tem Brasil Foods também, que é um mais local também, que também tem um gráfico um pouco mais atrasado, que é outra também, aqui tentou romper o 26,78, e voltou, difícil a vida aqui, né, cara, dá essas altas e depois perde força, né, é, cara, daria pra tentar uma compra sim, tá, eu acho que daria pra tentar uma compra aí nesse papel, também, ele vem subindo, meio aos chancos e barrancos, talvez o pior, um desempenho meio esquisito, em relação aos pares, mas talvez, daria pra pensar numa compra, acho que a Bif3, é, tá atrasada também, tá no momento talvez um pouco melhor, tá, cara, as quatro, eu gosto das quatro, né, no final das contas, eu gosto das quatro, essa daqui já, realmente, uma boa parte da festa já aconteceu, né, JBS, Marfrig, tá, e Bif3, eu acho que é a do momento, era que eu iria, se tivesse que comprar hoje, é, apesar de ser, é diferente, tá, cara, as coisas aqui, aqui é mais localizada, é, como é que é, de, de, mais voltada, é, em proteína, quer dizer, em bovinos, etc, mais, mais local, tá, essas empresas aqui, são empresas que tem boa parte, grande parte da receita fora, então acaba que se beneficiam desse dólar em alta, e principalmente se a economia se mostrar vibrante lá fora, principalmente a JBS, né, a JBS tem ativo no mundo inteiro, então, pode surfar essa onda aí, do mundo, mesmo que o Brasil esteja em um momento meio complicado, até cá, quase que, é quase que uma BDR, vamos dizer assim, tá, bom, então JBS aqui, vou passar aqui agora então para os bancos, vou fechar a live aqui hoje falando dos bancos, os bancos, a gente vem comentando assim, é um setor que quem assiste já minha live há algum tempo, não é, eu não gosto dos bancos, tá, mas eu tenho falado alguns dias aí, o pessoal que acompanha aí da live sabe disso, eu tenho falado que talvez os bancos tivessem uma performance razoável agora, porque, por falta de opção, tá, porque a gente tem um problema nas commodities, o minério despencou, o aço caiu, uma coisa lá na China esquisita, tá, então a gente tem, tem esse ponto, tá, aí depois, a gente tem uma, aqui no Brasil está tudo complicado, parte fiscal, pô, juros subindo, dólar subindo, poder aquisitivo caindo, energia subiu pra caramba, gasolina, luz, crise hídrica, confusão política, tem de tudo, pô, um precatório aí que fica, olha, já está até saindo aqui, relatório permite encontro de contas entre entes federativos e união com precatório, já está vendo, aí tem essa questão do precatório, cheio de notícia esquisita, tá, e aí eu pensei, pensando assim, já que é pro juros subir, né, qual é o setor que menos é prejudicado, é prejudicado, né, com juros em alta, é o setor bancário, e aí eu falei um pouco a isso pra vocês, que eu achava que o banco poderia performar um pouco bem aí, nessa fuga aí, mas eu acho que isso aí vai ser temporário, tá, acho que em breve o pessoal, assim que as pessoas começarem a apresentar algum tipo de melhora, eu acho que o pessoal abandona essa aposta aí, tá, obviamente que a economia toda subindo é boa também pros bancos, tá, isso que a gente no final quer, que aí é bom pra tudo, entendeu, mas é toda crescendo que eu digo, né, tá, mas eu acho que nesse momento aqui, por falta de opção, acho que Itaú, Bradesco e Banco do Brasil acabaram tendo um bom desempenho, por muito, muito isso que eu falei, tá, por falta mesmo de, de aonde é local ou capital, né, o cara que tá em bolsa, ele, ele fica pulando de galho em galho aí, pra tentar se defender aí desse momento difícil aí da bolsa, tá, então é isso aí, Brasil, então o Banco do Brasil também acabou que deu uma andada, esse papel tava jogado as traças, deu uma andada e veio brincar aqui de, hoje tinha, ameaçou até romper aqui a máxima, que é a mínima, ter um ponto importante, tá, esse 30,71 está aí, 30,75, eu considero um ponto bem, 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 bem forte aqui no, é como se fosse a média, né, se a gente traçasse uma média aqui de cotação, eu acho que é o meio do caminho, né, todas as vezes que ultrapassa esse valor, parece que tem uma coisa que suga pra ele, né, e toda vez que cai muito, também ele volta pra esse valor, então tá bem no ponto aí, é, de, eu acabei subindo um pouquinho aqui, só pra gente pegar um pouquinho aqui, também pegar aquele gap ali também, que acaba que é importante, e aqui teve umas mínimas um pouquinho, mas é por aí, cara, entre 30,70, 31 aí, é um ponto aí pra gente ficar de olho aqui, que seria, realmente poderia deixar esse papel com uma cara mais bonita, mas, por enquanto, cara, mesmo, você repara que mesmo assim, né, teve alguns movimentos, sem dúvida, mas, parado, né, desde, de maio ali, desde que fez a mínima lá no, na crise, vamos olhar um semanal aqui rapidinho, tá tendo, a gente tá tendo até que olhar semanal toda hora, né, porque, só pra gente ver, olha que ela tá, vai, então assim, na verdade, desde 2017, né, vamos falar a verdade, teve esse momento aqui, meio fora da realidade, aqui em 19, 18, 19, né, que fez até esse, esse topo triplo aqui, desabou aqui na pandemia, mas, desde 2017, que fica oscilando ao redor desse 31, esse 31, pra mim, desvisou de água, até não tem vontade de fazer muita coisa em Banco do Brasil, o pessoal entrou numa put de rumo, três com repique de ontem, de 17, tô com 85%, isso aí, cara, maravilha, Gustavo, cara, pô, bota pra dentro alguma coisa, tá difícil, qualquer coisa que ganha, eu, 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 eu sugiro fazer ganhos parciais, tá, então tá, tá difícil, tá, o bid subindo pra bem, também, Roberto Vieira falando aqui, tá, cara, vamos olhar então, a gente pode olhar mais umas, umas três empresas, vamos olhar então, já que esse setor aqui, estamos no setor importante, que a gente não olha toda hora, é o setor aí de, cara, olha como é que a bid, a bid foi parada, que perigo, né, ela perdeu, chegou a perder esse ponto ontem, né, e hoje voltou pra cima, rejeitou esse rompimento aqui, tá, pra mim, é um ponto, é um ponto muito forte, tá, teria esse aqui também, né, ele veio aqui, eu vou deixar então, isso aqui traçado então, 1336, é aqui, cara, galera, aqui pra compartilhar, não pode perder esse ponto aqui, de jeito nenhum, tá, então, vamos torcer pra que ele segure por aí, eu acho que bid tá num preço interessante, novamente, tá, também outro ativo também que valorizou demais, né, e acabou dando essa despencada, e agora, é, repara que aqui em maio, isso aqui foi em maio, se mudar, eu também botei com o era o semanal aqui, repara que ele, ele, a máxima dele pré-pandemia, bem lá embaixo, tá, é aqui, ó, é em 7 reais, tá, então, 7 ele foi pra 28, agora caiu, é, pra 15, né, mesmo assim, é, bem acima dos preços alcançados na pandemia, assim, é um papelzinho que o pessoal aposta aí, no crescimento, é o calo no sapato aí dos bancos, né, é, um desses, dessas, fintechs, o Bepac também andou caindo bem, né, também tinha subido bem, depois caiu bem, quer ver como é que tá Bepac a essa altura, olha, ela veio andando, né, também aqui nas mínimas, chegou a bater 8 reais, 9 reais, chegou a subir aqui até 32, agora tá 24 também, é, em patamares também interessantes de compra, que é aquele topo antigo ali, tem esse fundo aqui, deixa eu ver o que que eu vou zerar, eu vou, eu vou, eu vou traçar aqui, tá, galera, tem um patamar aqui, mais ou menos aqui, pode ser um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo, mas acho que aqui é um ponto que eu ficaria de olho aí, 20,91 também, tá, tentou abrir hoje em alta, já tá começando a cair, o mercado tá com um cara até perdido um pouco de força, né, por esses últimos grafos. gente, então o cara acabou que hoje, cara, vocês vão me desculpar, pessoal, tem muita gente que tá chegando agora, que é a hora que normalmente, tá, tá ali iniciando a live, mas eu acabei tendo que começar um pouco antes, porque eu vou, eu tenho uma consulta médica agora, que eu, pô, é difícil pra caramba de marcar, é, isso aí, ela marcou 11 horas, eu falei, pô, vou dar meu jeito, enfim, então eu vou ter que me ausentar agora, tá, mas qualquer forma, que se você chegou agora, dá uma olhada aí na live aí, pra trás, tá, a gente começou até um pouco numa ordem diferente, falando setor de varejo primeiro, coisa que a gente não faz normalmente, tá, e, e foi isso, cara, e aí estamos acabando com esse setor aí, de bancos aí, fintechs aí, tá, gente, muito obrigado aí pela participação de todo mundo, pô, se puder deixa o meu like, se não conhecia o canal, não esquece de seguir ele, e tamo junto, cara, tá difícil, tá, tá chato, difícil, é, eu entendo, olha aí, falei que a bolsa tava perdendo força, aí já tá quase no zero a zero, não consegue sustentar alta, e o S&P, cara, vamos dar só uma olhada no S&P, o S&P não, o S&P tá bonito demais, 4.410, lá tá forte pra canal, é uma coisa local mesmo, tá, então aqui que tá, o Petro Rio subindo bem também, ó, a Vale subindo em 61, Petro entregou a alta toda, e o Varejo, Banco hoje caindo aqui, né, hoje, hoje os bancos que andaram bem, normalmente caiu aqui tudo, tá, é, aí que tem que tá subindo, é Shopping Center, que também caiu muito, né, recentemente, muito difícil, cara, cada hora a galera vai pra um setor, né, não tá fácil, nitidamente não tá faltando grana, afinal, né, tá muito, tá com mais venda do que compra, aí, então o pessoal, quando sobe um papel, mas aí caiu outro setor, não tem, quando o mercado tá de alta, sobe vários setores ao mesmo tempo, tudo, tudo acompanha, óbvio que sempre tem uma coisa melhor do que a outra, mas, então bem o mercado meio que se engana, meio que rouba a monte, né, cara, pô, então agora vamos todo mundo pular pra Petrobras, vai pra Petrobras, agora não, não sei o que, não Petrobras não, agora vamos jogar agora pra Shopping Center, caiu demais, aí vai pro shopping, sobe um dia, aí daqui a pouco eu digo, então tá, 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 tá assim, né, tá sem fluxo de final, de compra mesmo, aquele fluxo que faz a Bolsa subir como um todo, óbvio que alguns papéis sempre acabam tendo um desempenho maior, ah, eu tô vendo aqui a C subindo, a C mostrou uns números interessantes, tá, até pro pessoal que gosta de Cogna aí, é, não sei se a Cogna vai continuar com alguma coisa, mas ela mostrou um crescimento interessante na base de alunos aí, mostrou uma prévia aí, operacional, vai começar a sair umas prévias dessa, tá, tô vendo a C aqui, indo bem aqui, subindo 4,59, papelzinho que eu ficaria de olho também aqui, tá, pra quem quer também fazer apostas de longo prazo, tá, um bom número aí, ela mostrou um número interessante, tá, gente, é isso galera, acho que eu vou encerrando por aqui, a Bolsa bem no início, tá, cara, não quer dizer ainda nada, na minha opinião, pode subir, pode fazer novas máximas aí, tranquilamente, como também pode cair, então esse momento meio, é, eu ficaria meio, meio, cara, já tá um tempo assim, né, assiste um pouco, cara, tem problema, não tem obrigação de tirar boleta, se quiser ir comprando, é, eu acho que varejo, é, nesses níveis aí, comprando devagarzinho, eu gosto da ideia, shopping center também, então assim, pra ir colocando devagarzinho, alguns ativos pra dentro, eu acho que pode tá, é, dando oportunidade sim, principalmente pra quem tá com uma visão, que tem um pouco mais de folga, pra segurar esse dinheiro, pra um prazo maior, tá bom? Valeu gente, abraço até 4 e meia, gente, olha aí segunda linha, valeu? e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,